Aqui é o saúage de fora, Minas Gerais, entendeu? Ô Bolsonaro, vou falar com você. Aqui, ó, Bolsonaro. Vou falar com você aqui, ó. Tá vendo isso aqui, essa porra aqui? Ô, meu irmão. Lá no calçadão os caras te dão facada. Aqui, se você brotar aqui, tá vendo essa porra aqui na minha mão, caralho? Ô, viado, Bolsonaro. Aí, meu irmão, eu vou te dar a solução do seu pote, falou? Ô, você não tenta aqui com o nó aqui, não, porque aqui o bagulho é doido. Se acabar de uma, tem da outra. É isso mesmo. Aí, dá essa outra aí também. Aí, tá vendo essa outra aqui, ô safado? Ô, Bolsonaro, você é safado. Olha aqui. Olha pra minha cara aqui, ô safado. Se você brotar aqui, olha aqui. Olha aqui. Tá vendo? Eu sou o saúage, meu irmão. Se você tentar, meu irmão, brotar aqui na... Ô, bro, tá aqui na Vila Alpina e no Arado. Qualquer porra que o caralho. Aqui, tá vendo? Eu não.